Jipe! Jipe! Tô falando com você. Quem foi que fez isso aqui? Jipe, quem foi que fez isso aqui nesse chinelo? Eu quero saber. Quem foi? Eu não falei pra você. Você já é grande, você já tem três anos. Você já vai fazer quatro anos. Jipe, você não fazia mais isso. Você já passou dessa fase. Poxa, meu filho, o chinelo da mamãe, ó. O único chinelo da mamãe que tava aqui fora. O chinelo da mamãe andando que tal? Eu não acredito, meu filho, que você fez isso. Pra onde você vai?